Agora vinte e três minutos restando para as nove, temperatura de quinze graus e dois décimos, você com o panorama. Nosso bate-papo de hoje, vamos conversar com o secretário do Turismo e Esporte e Lazer de Bom Retiro do Sul, Marcelo Cardoso, tudo bem contigo? Muito bom dia, seja bem-vindo, boa semana. Bom dia, Fabiano, bom dia, Natália, quem nos acompanha. Satisfação estar aqui hoje do outro lado do microfone, vamos chamar assim, né? Uma ótima semana a todos. Exatamente, Marcelo, que é nosso colega também da equipe de esportes. Marcelo, começo lhe perguntando, estava previsto para ontem, né? E se realmente aconteceu, como você acompanhou, por mais que a coordenação e a gerência da barragem inclusa não é do município, mas as ações, né? Muitas ações de parceria, muitas ações são realizadas na barragem, o acompanhamento, evidentemente, que vocês fazem do principal ponto turístico de Bom Retiro do Sul e talvez um dos principais, é um dos mais visitados também aqui da nossa região, que ficou um período fechado em função da pandemia. E como é que foi essa reabertura, como é que vocês acompanharam? Bom, Fabiano, sim, ontem nós tivemos, então, né, a reabertura da nossa barragem eclusa lá em Bom Retiro e realmente foi muito legal e muitas pessoas, né? Mas antes de falar sobre ontem, eu acho que é muito interessante esse gancho que você falou sobre a barragem, ela não é da Prefeitura Municipal de Bom Retiro do Sul e às vezes as pessoas confundem. Elas acham que a barragem é da Prefeitura e muitas vezes tem a obrigação de abrir, mas não, tem toda uma, ela é federal, tem uma empresa que administra a barragem, né? Tem o DENIT com a sua participação também e, claro, que é um dos principais pontos turísticos de Bom Retiro da região. Até numa ida do prefeito Edmilson Buzato à Brasília, ele tratou disso, né, Fabiano? E tivemos êxito, tivemos que fazer todo um documento explicando quais seriam as ações, quais não seriam, como seria utilizada a barragem. Por mais simples e prática que a gente saiba como é, né, a visitação. Mas pela empresa, a barragem não abriria mais, né? Então foi um projeto que teve que ser realizado para essa reabertura. Então ontem tivemos a reabertura entre 13 e 18 horas e muito legal foi o seguinte, ó, a gente pediu, né, todos os protocolos de segurança, de distanciamento e felizmente tudo isso foi atendido. Legal, muitas pessoas distanciadas com o grupo familiar, tudo bem, ok, né, mas de máscara. E isso aí a gente vê que a conscientização das pessoas, eu acho que agora está num nível bem interessante. E a barragem está linda, né, a prefeitura preparou todo o entorno da barragem, os funcionários que administram fizeram toda a pintura interna, então foi um domingo muito agradável, né, teve uma musiquinha ao vivo para recepcionar os visitantes. Então foi um domingo muito especial e a partir de agora a barragem está aberta para visitação sempre das 13 às 18 horas. De segunda a sexta-feira tem um funcionário fixo da nossa secretaria, da Estel, né, Turismo, Esporte e Lazer, e no sábado e domingo terá um rodízio de funcionários da administração de Bom Retiro do Sul. Mas das 13 às 18 horas a barragem é clusa funcionando agora para visitação. Leve a sua máscara, álcool gel, né, todos os protocolos a gente tem que seguir com esses cuidados. Importante citar, no dia chuvoso a barragem estará fechada e uma novidade é que logo aí na frente, também numa parceria com o DENIT, com a empresa que administra a barragem, nós estaremos colocando, vamos chamar assim, no escritório para informações turísticas dentro da barragem com banheiros. É um desejo antigo do prefeito Edmilson Busato, do vice-Eder Cicely, né, que é ter banheiros dentro da barragem, então a gente chegou a um denominador comum para fazer um escritóriozinho para um centro de informações turísticas, um controle de visitantes, da onde vem, das cidades que ali estão representadas, né, e dois banheiros, ambos adaptados já para receber toda a nossa população e visitantes. Interessante, eu não tenho assim agora aqui todo o levantamento, mas no olho que a gente que é da UDI conhece bem, eu digo que mais da metade ontem dos visitantes eram de fora do município de Bom Retiro do Sul, inclusive conversei com três pessoas que eles eram da capital gaúcha, de Porto Alegre, claro, estavam visitando parentes na cidade de Estrela e foram até Bom Retiro para conhecer a barragem que eles não conheciam. Bom dia, Marcelo, muito bom falar contigo nessa manhã, falar também sobre turismo, sobre o nosso Vale do Taquari, que é tão belo e tem tanta coisa a ser vista, né? E é importante que você falava lá no início a respeito da barragem, sobre essas tratativas para reabertura e a barragem que ficou fechada lá desde o comecinho da pandemia. E te perguntar o seguinte, você disse que pela empresa que faz a gestão, a barragem não seria mais aberta ao público. Então, gostaria de saber como foram essas negociações e como fica a partir deste momento agora, quais serão as responsabilidades da prefeitura, neste cuidado com a barragem, você já falava agora da instalação dos banheiros, algo vai mudar nesse sentido, nesse contrato de permissão, vamos dizer assim, de exploração de certa forma pela prefeitura? Natália, satisfação conversar contigo também, mais uma vez, alegria que você está com o Fabiano no panorama, vocês fazem aqui uma dupla fantástica. Mas Natália, olha só, é interessantíssima essa tua pergunta, sabe? Porque, assim, estava fechado desde o início da pandemia, sim, né? Mas não é que tinha alguma briga, assim, que não pudesse abrir, não. A empresa achou que estava fechado e estava bom assim. Então, nós tivemos que lutar para tentar reverter, né? Mas eles não colocaram nenhum empecilho, isso é interessantíssimo falar. Mas, Natália, assim, olha, para quem conhece a barragem, bem próxima à água, ali na marina, onde sobe, desce o nível e sobe e desce os barcos, ali em cima tem um muro que as pessoas ficavam ali livres e soltas. Qualquer problema caía e daí dava um problema. Eu sempre tive muito medo daquele ponto ali na barragemina. Não sobe mais, Fabiano, não sobe mais. Proteção e precaução. Ali já tem os cones, correntes e placas indicativas que não pode subir. Até ontem, às 15 horas, teve a subida de uma embarcação, né? E todos, ontem tinha um número de funcionários bem grande, né? Pela reabertura da prefeitura. Todos ficaram de olho. Mas, felizmente, foi muito legal. Todas as pessoas respeitaram. Ninguém subiu. Então, essa proteção para a região próxima à água ali isolada já está demarcada. Não pode. A barragem, antes, ela tinha duas aberturas. A entrada principal e tinha uma outra lateral de uma pequena rua de acesso. Está fechado. A barragem, hoje, tem apenas uma entrada. Que é a entrada principal, ali onde tem a catraca, a roleta. Ali é a única entrada, o único acesso à barragem, inclusive, de Bom Retiro do Sul. Repito, no horário de funcionamento da barragem, 13h às 18h, sempre terá um orientador da administração. E a empresa da barragem, eles têm um vigia 24h. Ou seja, quem for fora desse horário, Marcelo, vai ser orientado a não entrar. Se, por acaso, acessar sem consentimento de alguém, ele vai ser orientado a sair. Exatamente. Até mesmo porque tem a catraca e a roleta, depois do horário de funcionamento, 13h às 18h, exatamente, ele fica fechado. Até para ter um controle, porque a pandemia ainda não terminou. Exatamente. Bom, é importante dizer que já me parece que no governo do atual prefeito, mas na gestão anterior, já tinha sido feito aquele asfalto ali, né? Bem de frente, ali tem uma rótula bacana, ficou muito legal a obra ali também, né, Marcelo? E lhe perguntar, né, como Secretaria também do Turismo e a barragem, evidentemente, falando sobre ser um dos principais pontos turísticos. E sabe que Bom Retiro está desenvolvendo e fazendo um convênio, inclusive, com Anturvales, para o fomento do turismo local. Nos fale um pouco sobre isso. Fábio, só um gancho, você falou sobre o entorno da barragem, isso é legal. Para quem ainda não retornou lá, antes era chão batido, era estrada de chão. Hoje é tudo asfaltado, né? Está tudo asfaltado, bem sinalizado, enfim, o acesso às ruas laterais, vias alternativas, todas com asfalto, desde a entrada da cidade até a barragem, né? Tanto pela rua principal, quanto via alternativa. É uma grande conquista também do atual governo de Bom Retiro do Sul. Turismo, Fabiana. A gente sabe que o Cristo, lá de Encantado, ele despertou para todos, né? Fabiana, assim, eu trabalho à frente da Secretaria de Turismo e Esporte Lazer desde 2017. Eu comecei como coordenador e assumi como secretário em dezembro de 2019. E daí aos poucos a gente tenta implantar aquilo que a gente acredita ser importante. O Esporte Lazer, Bom Retiro do Sul, sempre teve bastante coisa. E a gente continua e agrega outras. E o turismo, eu sempre achei que a gente tinha e tem que explorar mais. Isso é algo de agora. E não é só Bom Retiro, é outras cidades também. E com o Cristo, parece que daí despertou para valer. Então a gente está com uma série de ações, uma série de planejamentos, de projetos, para começar a explorar. Não só os prédios históricos, não só a barragem, o Parque Pôr do Sol. Bom Retiro do Sul tem, no seu interior, muita coisa legal. O turismo rural, a gente fez a primeira caminhada de 15KM em dezembro. Queremos fazer mais. Temos aí, assim ó, bem engatilhado um evento de cicloturismo para os próximos meses. A administração, num todo, está explorando também algumas áreas interessantes. Porque a gente tem muitos roteiros em Bom Retiro do Sul. A gente tem a parte alta da cidade, no interior, que é o Serro dos Gomes, que já está sendo muito visitada. Tem gente que ainda não sabe aonde fica. Então a gente também quer fazer, desde o trabalho simples de colocar uma placa de localização, para as pessoas chegarem até lá. Tudo isso, por mais simples que seja, tem que ser feito. E a gente tem os velhos casarões, que dá uma parceria turismo e cultura, que a gente está fazendo em Bom Retiro, Fabiano. É para resgatar. Tem muitas pessoas de Bom Retiro do Sul que não sabem que Bom Retiro tinha uma senzala. Então a gente quer resgatar isso também. Enfim, são várias coisas. A Orla do Rio Taquari, que esse projeto já está lá. A gente quer fazer também um pouco mais aos fundos da prefeitura. Ali tem a escadaria dos pescadores. Muitas pessoas não conhecem. A gente quer fazer também a limpeza dessa vegetação, para o rio ficar um pouquinho mais à vista. Só que daí entra outras situações. Tem árvores que não podem ser cortadas. Então, por mais simples que pareça ser, não é. Tem que ser tudo no papel, tudo direitinho. A Orla do Rio Taquari, ela também está sendo trabalhada. A rampa de acesso ao rio, alguns chamam de prainha, lá em Bom Retiro do Sul, ela facilita a descida de pescadores e de populares também. Verão, por exemplo, que o nível do rio está mais baixo, tu consegue ir lá molhar os pés, enfim. É uma região que não tem salva-vidas, não dá para entrar e tomar banho, porque a responsabilidade tem que estar acima de qualquer coisa. Mas é um acesso que não existia da forma que está hoje. Está lá a escadaria, conhecida como o Lago dos Emancipacionistas, em Bom Retiro, que dá acesso à igrejinha do morro e à gruta. Também, tudo isso, um trabalho de revitalização logo aí na frente. E um turismo cultural que a gente tem a parceria com a Lene, com a dona Delcila, das coordenadoras de cultura, com o Carlos Dúlios. A gente está, nos próximos meses, colocando bastante coisa também em prática, né? Porque a gente tem, desde o talento de pessoas de Bom Retiro do Sul que cantam, que dançam, daqui a pouquinho a gente quer fazer uma junção de pontos turísticos com a cultura, nada mais é que o turismo cultural que a gente quer explorar. São várias ações que nos próximos meses as pessoas vão começar a enxergar mais de perto. Não dá para ficar parado, né, Fabiana? Não dá, é verdade. Marcelo, você falando a respeito dessas ações, e aí, claro, que a gente já entra na parte da cultura, só fica mais no turismo e esporte, mas eu estava aqui lembrando dos grandes eventos também de Bom Retiro do Sul, né? Como o Carnaval, Natal nas Águas, o evento de dança que era feito todo ano. Isso também atrai turistas, mas a gente ainda está na pandemia, fazendo essa retomada aí com a vacinação que está se ampliando. Como é que vocês estão discutindo essas questões para que, em breve, esses eventos possam voltar a acontecer? E atraindo, claro, pessoas, né? Não, sem dúvida. Nath, a pandemia atrapalhou muito, né? Muito, muito. Às vezes as coisas não acontecem, é o que a gente não quer fazer, porque realmente não podia. O Natal nas Águas, eu acredito que não vai acontecer, mas isso é um assunto que ainda está sendo discutido pelo prefeito, pelo vice, né? E eles é que, de forma oficial, têm que falar a respeito. Mas o Natal nas Águas, sempre sim, na barragem eclusa, atrai 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, e não está acontecendo. Acredito, acredito eu, talvez na próxima temporada volte de forma normal. O Dança Bom Retiro, que é muito tradicional e cada vez mais vem atraindo pessoas, né? De todo o Rio Grande do Sul, que é uma parceria também com a cultura, com a educação. Estão conversando, quem sabe, se a pandemia permitir, quem sabe no final do ano fazer algum evento menor, mas começar a mexer. Porque lá no município a gente tem muita precaução com o iniciar eventos em meio à pandemia. Então tem que ter o pezinho no chão e tem que ter responsabilidade, né? Então, o carnaval, será que volta em março do ano que vem? Tudo depende da pandemia. Nath, é difícil eu te falar assim, vai ter tal evento, porque a gente não sabe o dia de amanhã da pandemia. Então a gente tem que, infelizmente, projetar a curto prazo esses eventos que são de maior expressão dentro do município, né? E nesse aspecto, Marcelo, a gente está falando de turismo, está falando de eventos, mas precisamos falar também das competições esportivas, né? Que também estão sob a responsabilidade da tua secretaria. A gente sabe que ali no parque, né? O Pôr do Sol, que é um parque muito bacana, que inclusive teve alguns investimentos nos últimos anos, vários investimentos. O pessoal vai lá, faz a sua prática esportiva. E as competições em si, já foram retomadas em Bom Regino? Não, de forma oficial ainda não, Fabiano. De forma oficial ainda não, porque a gente tem muito tradicional ali, que é o Campeonato Municipal de Futebol, que o último faz dois anos, né? Não retomamos. E até acredito que foi a maioria dos municípios da região. Estamos com um projeto... O projeto pra este ano seria o quê? Fevereiro, Municipal de Futebol de Campo. Não aconteceu pela pandemia. Depois, ao longo dos meses, fazer o Campeonato Municipal de Futsal e de Futebol 7. A gente tem o planejamento, quem sabe, retornando aí nos próximos meses, setembro, outubro, poder realizar aí o Campeonato Municipal de Mini Futebol, né? O Futebol 7. Mas, repito, depende da pandemia também. Mas planejamento tem pra isso, né? A gente agora vai ter uma parceria com a Santiago Hunin, que é o Santiago 24 horas. É virtual. Ano passado, já tivemos uma parceria e a administração ajuda nos custos e foi um sucesso muito grande. Tivemos muitas participações de vários estados e também de fora do país. E esse ano, além de ser corrida, caminhada, cangu, esse ano a gente terá a handbike, né? E também o triciclo adaptado. Ou seja, são inovações que já têm muitas pessoas interessadas. O triciclo adaptado nada mais é do que tu abraçar todos, né, Fabiano? Tem muitas pessoas com necessidades especiais que às vezes não têm a oportunidade de participar de um evento, né? Então a gente quer incluir. Inclusão, talvez seja, neste momento de pandemia ainda mais, seja uma palavra muito importante. Então a gente também quer isso. A gente está promovendo aí logo nos próximos meses, e daí eu vou pedir também espaço para a gente fazer divulgação, que é um evento de bike, né? A gente vai fazer um motão bike, mas o nome vai ser cicloturismo, né? Que já tem muitos interessados de várias regiões. Enfim, você falou do Parque Pôr do Sol, hoje o nosso parque tem a quadra de basquete, que é uma novidade do Bom Retiro. Bom Retiro nunca teve uma quadra municipal de basquete. A gente conseguiu fazer a instalação em 2019, tem muitos adeptos, né? A gente tem a ideia para o próximo mês fazer um torneio de basquete lá no parque. Enfim, temos uma estrutura muito grande com quadra de futebol de areia, vôlei de areia, futebol sete. O nosso Parque Pôr do Sol é um dos principais pontos também dentro da cidade, né? Para a prática do esporte, academia ao ar livre, pista de caminhada e corrida, enfim. E as escolinhas municipais, Fabiano? Porque a gente, Bom Retiro do Sul não tinha as escolinhas municipal de futebol há 11 anos. e nós resgatamos lá no final de 2017. Iniciamos com, nunca me esqueço, 42 alunos, de 7 a 17 anos. E, claro, a gente passou nas escolas, fizemos todo um chamamento, dobrou, fomos a 80 e poucos. E quando a pandemia paralisou tudo, nós tínhamos 142 crianças. E eu sempre digo assim, nesses 11 anos que o Bom Retiro não teve a escolinha municipal, onde as crianças daqueles 11 anos estão hoje? Fica esse ponto de interrogação no ar. Porque enquanto eles estão conosco, com os professores treinando, aprendendo algo, eles não estão nas ruas, eles não estão nas drogas, etc. Então a gente está retomando no próximo mês também as atividades com as escolinhas municipal de futebol. futsal, o futebol de campo, né? Muita gente treina também no campo 7 do Parque Pôr do Sol. E a gente tem a escolinha de andebol, que estamos voltando. E mais uma novidade, que no mês de outubro, a gente, numa parceria com a assistência social, e também a educação, estaremos fazendo o mês da criança com muitas atividades, e a gente vai lançar artes marciais em Bom Retiro do Sul, que faz muito tempo que não tem. E eu não quero fazer injustiça, né? Mas acredito que de forma municipal, pela secretaria, eu não recordo se já teve ou não. Mas então, artes marciais. A gente estará lançando no mês de outubro, aberto às crianças que quiserem participar. Que bacana. Marcelo, muito legal poder divulgar, né? As ações que estão sendo feitas lá na Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer de Bom Retiro do Sul. Essa retomada da visitação da barragem inclusa que ocorreu ontem, mas com todos os cuidados ainda possíveis, né? Os projetos de turismo, os projetos de esporte e lazer em Bom Retiro do Sul. Obrigado pela tua presença. Estamos sempre à disposição. Uma boa semana, bom trabalho. Fabiano, eu que agradeço ao espaço para a gente falar da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, que eu sempre digo uma coisa, Fabiano. Turismo, Esporte e Lazer, toda e qualquer ação que nós fizemos, ela beneficia as pessoas. Jovens, crianças, adultos, homens, mulheres, terceira idade. Então, é uma satisfação trabalhar com isso e é uma alegria muito grande. E então, toda vez que a gente tiver uma ação, eu conto com o apoio da Rádio Independente para a nossa divulgação. Não é para fazer política, não é para fazer médio com ninguém, mas é sempre em prol do bem das pessoas. Sempre as ordens. Muito obrigado, Fabiano. Grande abraço. Um abraço. Boa semana. Marcelo Cardoso, Secretário do Turismo, Esporte e Lazer, de Bom Retiro. Nós temos agora três minutos para as nove.